A Bíblia diz que o profeta Jonas, ele fez aquilo que Deus não queria, ele foi para Nínive e Deus disse para ele, Jonas, Jonas foi para Tass, Deus disse Jonas vai para Nínive, ele achava que Deus não teria o controle sobre a vida dele, mas Deus foi à procura, Senhor está dizendo para você, aleluia, alguém quer fazer o que quer, mas não faz, alguém quer ir para onde quer, mas não faz, por que missionário? Porque Deus te disse que vai te honrar, Deus te disse que vai quebrar, quebrantar o coração, o sentimento de alguém, ei, Senhor não vai deixar você passar por vergonha, Senhor vai deixar que essa promessa se cumpra na tua vida, é, alguém subestima você, mas Deus está dizendo assim, aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir na íntegra, para que alguém lá do outro lado, entenda que você tem dono, e prepara, ô Glória, vai se cumprir, e Jonas vai voltar.